Hoje eu tô aqui com meu amigo aqui, Hudson Rodrigues, cara, bacana, toca, como não resolveu fazer aqui, vamos mostrar, a gente não tem preconceito, vamos tocar um setadinho, o meu amigo toca em TV, o cara toca jazz, vamos lá, vamos lá, vamos lá? Música Nesses versos tão singelos, minha vela, meu amor Pra você quero cantar o meu sofrer e a minha dor Eu sou igual um sábio Quando canto essa tristeza Vejo o cara onde ele está Nessa viola eu canto e gelo de verdade Eu nasci naquela seta No ranchinho a meia-chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Eu sou igual um sábio Quando canto essa tristeza Vejo o cara onde ele está Nessa viola eu canto e gelo de verdade Eu nasci naquela seta Eu nasci naquela seta Todo cheio de buraco Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Eu sou igual um sábio Eu sou igual um sábio Eu sou igual um sábio Quando canto essa tristeza Desde o cara onde ele está Nessa viola eu canto e gelo de verdade Eu sou igual um sábio Eu sou igual um sábio E eu sou igual um sábio E aí